O Banco do Povo Paulista voltou a funcionar em setembro. Fechado desde outubro do ano passado, o serviço foi reativado após a capacitação de servidores municipais pelo governo do Estado. O Banco do Povo oferece financiamento para capital de giro e investimentos fixos. Atende empreendedores formais e informais, associações e cooperativas produtivas. Foi instituído pelo prefeito Edinho na sua gestão anterior. O objetivo do prefeito é fazer com que a cidade seja referência em economia solidária. A taxa de juros é a menor do mercado, 0,35% ao mês. O valor do primeiro crédito é de R$ 3 mil para pessoas físicas, com prazo de até 24 meses para pagar. Para pessoas jurídicas, o valor inicial é de R$ 7.500 e R$ 25 mil para associações produtivas e cooperativas. Ambas com até 36 meses de prazo para quitar. Marli é moradora do CKF2. Produz camisetas personalizadas há 15 anos. Seu marido é o designer, projeta a arte e imprime os desenhos. O restante é por sua conta. Após a compra do tecido, ela mesmo risca com o molde e faz o corte. A partir daí, o tecido vai para a impressão. E aos poucos, as camisetas vão ganhando seu visual. Depois, é ela mesma que junta as partes. Realiza a costura e os acabamentos. A gente aqui investiu na confecção. Eu mesmo, eu compro tecido, eu mesmo corto. Tenho a parceria com meu marido que leu desenhista. Ele desenha, eu estampo, eu costuro, eu entrego. Faço camisetas para vários eventos. Eventos religiosos, escola, creche, formandos e etc. Alguns profissionais também quando necessitam. Agora, ela quer comprar um novo equipamento. Para estampar camisetas mais rápidas, maiores, com mais qualidade. E assim agilizar a produção e ampliar o seu negócio. Procurou o agente de crédito do Banco do Povo em busca do seu segundo empréstimo. O primeiro foi em 2013. Fez as contas e percebeu que, com o novo equipamento, vai faturar mais e pagar o financiamento sem dificuldades. Eu estou pegando uma prensa térmica de 1 metro por 70. Um custo-benefício na energia e no tempo de serviço. Pelo tamanho do equipamento. Vai poder atender mais clientes? Se Deus quiser, né? E eles aparecerem, nós vamos trabalhar muito. A senhora indica o Banco do Povo? A Clara indica, já indiquei para muita gente. Teve gente me parar na rua e queria saber a informação. Achei muito legal isso. Então, eu já tinha pegado em 2013 e 1, que eu já vi bastante facilidade e o juro estava mais alto. Dessa vez estava mais baixo. E eu não pensei duas vezes para poder trocar um equipamento para me dar mais produção no serviço. Ajuda muito. Veja bem, eu, particularmente, peguei 4 mil reais. Eu não vou pagar 200 reais de juro nesses 4 mil em 24 vezes. Então, você que está precisando, tem que correr atrás. Maria de Lourdes é proprietária de uma loja no Yolanda Ops. Vende roupas, calçados, brinquedos, perfumes e acessórios. Ela apostou ao empreender em um bairro da cidade, ao invés de montar o seu negócio na região central. Maria de Lourdes acredita que as pessoas da região do Yolanda têm potencial para sustentar o comércio local. Aqui a gente vende de tudo um pouco. A gente vende roupa de criança, infantil, vende de adulto, vende masculino, vende sapato, brinquedos. Tem bastante cliente, crediário. Eu vendo no cartão, à vista. Aqui é um parque, né? Mas eu sou muito conhecida aqui também. E isso ajuda muito. Aqui tem farmácia, aqui tem o mecânico. Também tem o posto, né? Que vem colocar gasolina. Então, vem muitos clientes, que eu nunca vi também. Aí fica lá consertando o carro, vem visitar a minha loja. E eu fico muito feliz com isso. Então, no bairro, a gente procura vender, assim, roupas mais barato, para ajudar os clientes. Eu faço sorteio, né? Que eu adoro, talvez, sorteio. Eu sempre estou sorteando. Todo mês eu sorteio alguma coisa. No início, ela não tinha muitas mercadorias. Mas, aos poucos, foi investindo e crescendo. Com o tempo, conseguiu um financiamento no Banco do Povo, aumentou o seu estoque e os negócios prosperaram. Agora, ela pretende pedir um novo empréstimo. Quer financiar o seu investimento para atender a demanda do Natal. Eu entrei no negócio, não tinha nada. Nada. Eu só tenho crédito. Graças a Deus, sempre tive crédito. Então, o que eu fazia? Eu comprava um pouquinho, passava cheque prenatado. E, assim, eu fui fazendo o meu negócio. O Banco do Povo me ajudou muito. Porque era um dinheiro bom para mim, sabe? Eu investi e foi muito bom para mim. Eu estou precisando de novo, viu? No caso do Natal, eu queria investir para mim cada vez ficar melhor. Apesar da crise, eu estou sobrevivendo. Estou tentando vender bem barato para que o povo fique feliz e venha até a minha loja. É só a crise que a gente precisa, né? Sempre está precisando de uma ajuda, né? Eu queria pedir mais um para me ajudar, assim, para mim comprar roupa. Investir. Investir. O Banco do Povo fica no Centro Administrativo e Social, no pavilhão de secretarias do Centro de Eventos de Araraquara e Região. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa. Música